E aí pessoal, eu estou pensando em quem será a próxima garota, alvo de Jack Turner, o pegador, Anne é você mesma. Se honesta, eu... você acha que eu tô ficando mais forte mesmo? Eu tenho trabalhado duro, mas eu não reparei nenhuma mudança. Bom, talvez porque seu treinamento seja estúpido. Enfim, você quer conversar um pouco, eu meio que tô precisando. É, eu acho que é porque você é a única pessoa que quer o celular, então vamos, é claro, por que não? Ah, de novo nesse parque. Olha só pros patas bem ali. Ah, eles devem ser uma família. Esse lugar é muito legal. E nem é tão distante assim de Shibuya. Mas, parece tão diferente. Sabe, Tóquio é um lugar bem estranho, não é? Tem um monte de gente em todos os lugares, cheio de lojas e... Olha assim, tem parques com patas como esse. Aqui tem de tudo, mas... Ao mesmo tempo, parece que eu não entendo nada. Ah... Ah... Eu sei como se sente. Eu nunca estive em Shibuya, então eu sei de tudo. Ah é, você acabou de se mudar pra cá, não é Jack? Bem, ah... Quando eu vim pra cá da primeira vez, eu... Tive muita dificuldade em me ajustar. Era tão tumultuado e todo mundo andava tão rápido. Quase como se estivesse com raiva ou sei lá. Até na escola eu... Era a única estrangeira. Ninguém queria saber de mim, só espalhava rumores, sabe? Eu achava que talvez a minha aparência era o problema, então... Eu considerei pintar o meu cabelo de preto pra ficar igual a todo mundo. Mas foi quando a Shihou veio falar comigo. A primeira coisa que ela disse foi... Takamaki-san, o seu desenho tá uma droga. Ah... Ah, isso é hilário, é... Eu achei que ela só tava me zoando, como todo mundo, mas... Não era a intenção dela. De acordo com ela, ela só tinha que falar que tava ruim, porque tava muito ruim. Ah... Ainda assim... Foi a primeira vez que alguém veio falar comigo... Sem falar da minha aparência. Nós meio que crescemos juntas depois disso. E a Shihou tem sido minha melhor amiga desde então. Ah, mas não foi por isso que eu vim falar aqui com você hoje. Tem uma coisa que eu preciso falar com você. E o que é? Você se lembra de quando eu disse da última vez que viemos aqui? Sobre uma... Ladra... Feminina do anime que eu assisti e tal? Bem, eu pensei sobre isso. Vai em frente, me fale mais. Isso vai te deixar maluco. Se prepara. Eu duvido que vai me deixar maluco, mas... Você sabe... Quando o vilão desses programas sempre tá falando sobre a dominação do mundo? Bem, a... Até eles serem derrotados pelo herói toda hora e eles nunca desistem, sabe? Quer dizer que... Eles devem ter corações bem fortes. E é por isso que eu vou tentar aprender com eles. Boa... Eu deveria dizer que é uma boa ideia. Só pra deixar ela feliz. Ai, droga. Então, tá decidido. Não, não tá... Você vai seguir os passos de um vilão. Eu vou começar a estrelar em filmes de ação. Ah! Você nem é uma atriz, eu... Ah... Boa sorte. Boa sorte. Valeu! Seu apoio me ajuda muito. Tá legal? Eu vou fazer disso meu futuro... Meu objetivo principal pro futuro. Sabe? Eu nunca pensei muito sobre o que eu queria fazer na vida, mas... Eu agora tenho um objetivo. Estrelar em filmes de ação. E isso só aconteceu porque eu pude falar com você, Jack. Obrigada. Ainda bem que ela não consegue escutar os comentários do Tails. Uh! Sexy Technique. Gostei do coraçãozinho ali no título. Yay! Nível 4. Incomputant Lovers com a Anne. A vilã dos animes. Bem, se eu for participar de filmes de ação... É melhor eu treinar as minhas posturas de ação ou... Sei lá, alguma coisa assim. Quantos abdominais será que eu vou ter que fazer? Uh... Eu não acho que esse tipo de postura que você tá falando... Espera! O Ryuji disse que conhece uma boa academia. Eu deveria falar com ele sobre isso. Ah! E eu preciso falar pra Chihou também sobre o meu novo objetivo. Ai, meu Deus. Eu pudei sua última fala, desculpa. Vamos! É hora de irmos para a estação. Iuuu! Essa vai ser a primeira fala quando eu estrelar num filme de ação. Oi, sou eu. Você já pode falar comigo agora? Acabamos de nos falar, Anne. Então, eu... Eu... Gostaria de ser bem atlética. Tipo, eu não faço muitos exercícios. Eu não odeio fazer exercícios, sabe? Mas eu estou exausto só de correr pra estação. Talvez eu devesse treinar no meu corpo. Assim, junto com o meu coração. Você tem alguma coisa pra treinar o seu corpo? Ah... Bom, eu... Eu ando com o Morgana na minha bolsa todo dia. Pra lá e pra cá. Uou, essa parte do seu treino? Ah, mas eu acho que é impressionante mesmo. Digo, eu nunca vi você tendo dificuldade em carregar ele. Onde será que o Morgana pesa? Bom, eu vou tentar carregar ele na próxima vez. Não, sai pra lá. Ele é o meu peso de bolsa. Ok, eu... Agora preciso... Pesquisar sobre outros treinos que sejam bons pra mim. É... Vai lá. Por hora, eu vou só tentar levantar uns pesos de... Garrafa de... D'água. Eu... Já bebi eles na metade mesmo. Então, vai ser fácil. Né? Até mais. É... Continue levantando suas garrafas d'água, Anne. Aposto que um dia você vai chegar no seu corpo ideal. Embora você não precise. Ok. Cada um tem o corpo que quer. Eu assumo que estejam curiosos sobre... Alguma atualização. Então... O Mother Romy ainda está proibido de falar. Por isso ele não disse uma palavra sequer. Sinto muito por dar alguma atualização assim tão... Descabida. Sei lá. Ruim. Qual é? Não é culpa sua. Relaxa. Embora... Já estejamos entrando em junho. A exibição deve acabar logo, não é? Ah... É dia... Seis, eu acho. Ah... Pelo menos... O Mother Romy não teve uma parada mental. Mas não vai adiantar de nada se ele não tiver uma mudança de coração e acabar chamando... A justiça pra gente. É... Assim... Foi assim que aconteceu quando vocês derrotaram o Kamoshida. Ah... Eu não sei porque eu deixei pro último dia. Ah... O Kamoshida teve uma mudança de coração muito rápida. É... Foi no último dia também, então... Era de se esperar. Queria que ele tivesse mais informações sobre isso. De qualquer forma... Ainda... Tivemos algum certo progresso, sabe? É... Se ele não tá falando nada e pediu desculpa... Mas parece que apenas o alvo sabe se seu coração foi realmente mudado ou não. Ai... Mas que saco, viu? Mas é... É verdade. Nós só temos que ouvir do Mother Romy quando ele fosse confessar, eu acho. É... Não tem nada que a gente possa fazer agora. Vamos só tentar esperar um pouquinho mais. Ah, é? Você tá carregando aquela armadura, né? Você poderia lavá-la não de jeito nenhum, Morgana. Bom... Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Não aqui no LeBlanc, mas lá em Shibuya. E não... Eu não vou pro Big Bang Burger. Eu vou comprar alguns livros. Alugar um DVD. É sempre bom ter extra pra quando eu não tiver nada pra fazer o... Aumentar os meus status de alguma forma e... Oi, essa é aquela repórter. Que tava no caso do Mother Romy. Oi. Ah, que bom que eu estou aqui, mas e agora? Será que eu procuro algum pirralho e faço uma entrevista de última hora? Ah, mas eu acho que o editor, ele tá meio... Aqui no meu pé pra eu fazer alguma coisa dos Phantom Thieves. Olha, eu poderia te ajudar com isso. Se eu já não estivesse ocupado demais com outras pessoas. Já tem muita gente no meu pé agora, dona. Então, eu não vou falar pra você. Oh, olha o mechinho ali. E esse cara maluco aqui também. Ah... Tá bom. Eu não sei se eu... Se vale a pena mostrar eu comprando coisas. É só comprar livros aqui. Se tiver algum interessante. Ah, com licença, galera. Ah... Tem dois aqui, ok. Esse daqui me dá knowledge. Esse daqui me dá... Eu acho que charme. Já que fala de encontros. E eu tenho que devolver os DVDs. Ou melhor, o DVD, porque eu já quero alugar outro. DVDs são ótimas maneiras de aumentar o seu status. Principalmente quando o Mono não deixa de você sair do LeBlanc e tal. Meu Deus, tem muita coisa. Tem que assistir tudo. Ah... Eu vou pegar um que me der Guts. Eu tô precisando de Guts urgentemente pra poder falar com a Kawakami. Ok. Agora que alugamos o DVD... De verdade. Nós vamos para o... LeBlanc. Só o LeBlanc. Eu não sei o que vocês estavam esperando que eu fosse fazer agora. Eu estou de barriga completamente cheia. Não tem porque eu comer nada. Então... Eu decidi só voltar pra casa e assistir o DVD que eu aluguei. Assim eu aumento um pouco dos meus Guts também. Se pá. Pelo menos... Tá legal. Um pouquinho agora e um pouquinho mais depois. Enfim, é... Eu acho que o Mono tá... Relaxado com esse filme. Ah, mas que mundo assustador, eu... Não quero nada com ele. Eu acho. Bom, ganhamos Guts. Maravilha. Dois pontos de Guts. Nada mal. E agora... Eu posso simplesmente ir dormir e... Me preparar. Para a mudança de coração que está vindo aí. Ou pelo menos que a gente espera que venha. Porque... A situação tá meio... Apertada. Até agora nada. Espero que dê tudo certo. Eu quero te perguntar algo. Por que o Sr. Kamoshita mudou tudo de repente? É isso a sua hipótese? É ainda muito de repente. Eu acredito que é só natural de pensar que algo deve ter causado isso. Bem, isso é tudo. Obrigado pela sua opinião valiosa. Eu vou assumir isso. Eu vou assumir isso. Ok. Maluca. Eu não sei o que está fazendo você ficar na minha cola. Eu já disse. Eu não sou um Phantom T. O clima de poli está ruim hoje. Deve estar afetando Mementos também. Eu tenho certeza que está. Mas eu de novo não posso me preocupar com Mementos agora, Mona. Eu tenho mais coisas para fazer na minha vida social. E a primeira delas é... Saber sobre os rumores que estão rolando aqui embaixo. Para a gente poder ir no Mementos quando pudermos. Então, vamos aproveitar que isso não toma nenhum tempo. Você se lembra daquele alvo no Mementos? O mestre do bullying. O seu alvo deve estar aqui em Shuji, não é? Vamos pegar algumas informações? Vamos. Ele deve estar aqui em algum lugar, segundo o Mishima. Uh, ali. Tem alguém conversando bem ali no canto. É o lugar perfeito para um bullying. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Ah, você tem certeza mesmo? Eu acho que você não quer que eu mostre esse vídeo para todo mundo. Ah, tá legal. Apenas faço meu nariz parar de sangrar, sacoda. Ei, você faça isso por conta própria. Você quer mesmo que eu mostre isso para os seus professores, sacanaste? Oh, outra palavra sua e eu vou mostrar essa gravação para o mundo inteiro. As fitas do Yoshimori, sacoda. Será um grande sucesso. Ah, qual é? Você me fez fazer isso. Então, esse é o babaca que está controlando todo mundo. Temos que fazer alguma coisa contra isso. Beleza. E agora que nós temos o nosso alvo definido, sabemos o seu nome, sua aparência e tudo mais, podemos pôr o nome dele no Death Note. Ou melhor, podemos ir para o Mementos e mudar o seu coração. Então... Não vamos fazer isso agora. Cara, eu só queria poder mesmo pegar essa informação antes de irmos para o nosso Confidence com a Takem, que vai ser erupado agora para o nível 5, se eu não me engano. E é, é um nível muito importante, pois libera mais itens na sua loja e... Quem não quer itens a mais na loja da Takem, não é? Eu tenho um professor no Death aqui, maravilha. Olá, Takem. Vocês são tão alergiais. Como estão suas alergias? Eu tenho um medicamento bom para elas. Você deveria usá-las para melhorar, em teoria. Ah, eu não estou alérgico. Então, por que você veio aqui hoje? Eu quero uma consulta médica. Nesse caso, minha pequena cobaia, tem uma coisa que eu quero que você teste hoje. Tudo bem. Eu não me importo. Eu já estou muito confiante. Meu corpo aguenta qualquer remédio seu, Takem. Por favor, não exagere. Ok. E isso é tudo por hoje. Oh, foi rápido. Se estiver se sentindo bem, você já pode ir para casa agora. Olá? Olá. Clínica médica da Dra. Takem. Ah, o quê? De novo? Bem, isso... Ah, mas nós já combinamos que... Mas que droga. Você se lembra daquela garota que veio aqui no outro dia? A paciente do chefe Oi Amada? Seu pai está trazendo ela de novo para cá para ser tratada. Mesmo depois de eu ter recomendado ela para outro hospital. Mesmo depois de eu ter dito o erro médico que eu cometi. Bom, eu acho que eles confiam muito em você, Takem. Eu não sou alguém para ser confiada. O erro médico que eu cometi foi documentado em todo lugar. Todos no campo sabem o que eu fiz. Eu acabei desenvolvendo um remédio que causa uma doença incurável. É chamada de doença de Crawford. Embora não tenha sido eu quem administrou o medicamento, foi minha causa do erro. Com a Crawford Ennis, certas células atacam as suas outras células por todo o seu corpo. E quando elas chegam no coração, o paciente começa a morrer. Pouco progresso foi feito quanto a isso. Parte porque poucas pessoas tiveram esse caso. Eu trabalhei na companhia farmacêutica que estava desenvolvendo essa droga. Mas, um dia, eu fui removida da minha posição de repente. O chefe da equipe do Oyamada, o meu superior na época, tomou toda a operação. Eu não sei se ele queria a glória por desenvolver uma nova droga ou se tornar rico e famoso, mas... Ele cometeu erros tentando acelerar o processo de sua produção e usou em uma paciente chamada Miwa. A Miwa-chan teve uma reação que a colocou em colapso e em uma situação crítica. O chefe entrou em pânico e colocou a culpa em mim. A Miwa-chan e seus pais me culpam por isso até hoje. Não importa o que eu diga, eu... Não posso fazer eles mudarem o que sentem por mim. Eu não fazia ideia, Takemi. Desculpa. Bem... Não importa agora. O desenvolvimento da droga foi suspendido. Então, não tenho por que ficar mais naquele hospital. Pelo menos agora eu posso continuar a trabalhar como uma médica independente. Nas minhas próprias condições e com a minha própria cobaia. Esse é o remédio que eu tenho testado em você. Essa é a versão final do seu estágio de testes. Ele procura pelas células que entram em estado de ataque e as destroem assim que detectam. É por isso que ele é inofensivo para as pessoas que não têm a doença. Provavelmente. Ah... Eu acho que isso é bom. Digo, eu não tenho a doença. Você tem muita fé em mim. Obrigada, minha pequena cobaia. Ei. É melhor você não me abandonar agora, nesse momento do jogo. Eu sou muito próximo da linha de chegada. Mas eu preciso mais um pouco da sua ajuda para chegar lá. Em troca, eu posso te oferecer outros remédios por preço especial. Eu conto com você, minha pequena cobaia. O meu laço com o ataqueimo está ficando cada vez mais profundo. Yeah! Rank 5 Death. Consigo mais itens de suporte na clínica. Da doutora Takemi. Hmm... Mas e agora? O que é que eu vou fazer contra aquela garota e o seu pai que estão vindo aqui? Tentar ser assustadora e... A ameaçadora parece que não tenha funcionado muito bem. Já faz um tempo desde que eu tive que lidar com esse tipo de situação. É um pouco estressante para mim. Desculpa, eu não queria falar sobre tudo isso para você. Você já pode ir para casa agora. Eu acho que o meu guts aumentou um pouquinho também. Yeah! Mas eu acho que ainda estamos um pouquinho longe de aumentar o guts, então... Tchau, tchau, Takemi. Boa sorte com a garota e com o seu pai. Ai, meu Deus. Por que é sempre na porta que me ligo? Como você está, minha pequena cobaia? Eu só queria checar a sua situação agora. Ah, fora isso. Me desculpa pela conversa longa hoje. Não planejava de contar tudo aquilo. Ah, sobre a Mewa? Sim, você é a primeira pessoa que eu conto sobre isso. Mas, isso também é um aviso. É algo que eu tenho que fazer, sendo a praga. Obrigado por me ajudar no desenvolvimento da droga até agora. Está indo muito bem. Se você não teve nenhum problema até agora, então acho que já estamos muito próximos de finalizar o processo. Ah, desculpa. Parece que eu tenho uma paciente. Talvez seja a garota e o seu pai voltando. Eu tenho que ir. Até mais. Mas, Takemi, tem uma boa consulta. Ah, you're back. Olá, Sojo. Eu acho que... Não, droga. Oh, meu trabalho, quer falar comigo? Não, obrigado. Eu só queria você pra poder... Relações com o político, nada demais. E agora sim. Eu acho que nosso Confidence com o Sojo já está parado há um tempinho. Estamos no Rank 2. Está na hora de aumentar isso, Sojo. Embora o seu Rank vai ser travado em breve, então... É. Ele está louquinho pra gente subir de nível com ele. Nós só precisávamos fazer um café. Eu fiz um montão de café. Então, eu tenho um personagem aqui. Herofans tem o Orobas mesmo. Então, é hora do nosso Confidence. Só pra confirmar, beleza. Sojo. Herofans, você finalmente está interessado em fazer café. Hum. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Eu quero. Eu quero muito. Eu tenho um Orobas aqui pra me ajudar também, então... Senhoras e senhores, se preparem para um belo café que eu vou fazer. Ó, vamos ajudá-lo aqui. Então, você limpa e eu vou terminar de preparar o Curry. Uh! Será que eu posso comer um pouco? Tudo bem, então. Tá legal. Isso deve ser o suficiente pro Curry de amanhã. Ei, e como está aí? Tá conseguindo memorizar melhor os tipos de grão? Muito bem, então. Tem três fatores que determinam o sabor de uma bela xícara de café. É o quão moído estão, o calor e o tempo. Primeiro, temos que moer. Nesse tubo aqui, você pode colocar no nível médio. É, você tá me ouvindo? O que você deveria fazer pra moer? Colocar no médio. Eu sei, eu tô ouvindo. Ahn. Certo, ótimo. Continue com o bom trabalho. O esforço é um pouco demais pra toda a renda que dá de volta, mas... Ei, dinheiro é dinheiro. Eu não vou te perdoar se você servir aos meus clientes uma xícara de café ruim. Apenas lembre-se disso. Ahn. Quem é que é agora? Sim? Alô? Como consegui esse número? Agora? Onde? Tá legal. Sorry. Desculpa, eu tenho uma coisa pra fazer. Podemos continuar essa lição outra hora. Tem algum problema, Sojuro? Tcham. O que foi? Você está preocupado comigo? Não é nada da sua conta. Apenas esqueça. Apenas lave a louça também, enquanto eu estou fora. Ai, lembre-se de fechar a torneira de gás e tudo mais, antes de fechar a loja. Torneira de gás? Sério, Tchus? É bom ter alguém aqui pra me ajudar com coisas assim. Até que você é um bom trabalhador. Continue assim. E... Sojuro me reconheceu. Ok. O resto está em você. Ok, eu já estou indo. Não comenta a comida enquanto eu estou fora. É agora, Mona. Pega a comida. Ah, droga, não. Desculpa, mas cedo. Tive que cuidar de algumas coisas. Mas não se preocupe. Eu vou fazer você trabalhar. Nós temos bastante tempo em nossas mãos. Eee, obrigado pelo conselho. Ou por avisar a antecedência. Ah, você é bem obediente. Nesse que esteja me ajudando e fazendo a sua parte, eu vou te tratar com respeito. Bem, apenas desliga o dissipador antes de ir pra cama. Dissipador não. Fogão. Fogão. Enfim, é mais fácil. Trabalho só em tempo real aqui. Versão brasileira Marshmallow, São Paulo. Ah, você conseguiu o acento. Yes. Eu vou poder ler o livro que eu queria. Finalmente. Ah, aqui. O do Mad Reminence. Eu vou poder finalizar. Se bem que... Knowledge não é bem o que eu tô querendo agora. Tava mais indo atrás de Guts. Mas parece que eu não tenho nenhum livro de Guts aqui. Então, dane-se o Guts. É, esse daqui não me dá também nada de Guts. Eu vou ter que ir pelo do Mad Remain mesmo. Pra pelo menos finalizar ele e conseguir o Knowledge. Ah, uau. Vamos ver como é que termina esse jornal. Você tem uma proteção de vírus apresentando o mais novo software. Tem perigo por toda a internet, né? É. Isso é um... Isso é um jornal, cara. Não é um livro. No máximo, uma revista. Bom, você terminou o Mad Reminence. Tem vários tipos de ladrões por aí. Atacando várias corporações do mal, mas... Eles são hackers de glória. Eles são tipo Fenton Thieves. Que ninguém sabe quem são, sabe? Obrigado por falar que ninguém sabe quem nós somos, mano. Meu canal é tipo Fenton Thieves, sabe? Ai, ai. Oh, nós estamos quase na estação. Deve ter sido um bom uso do seu tempo. Foi definitivamente. Ganhei Knowledge. Não subi de nível, mas estamos muito próximos de subir. Eu acho que eu estou mais próximo de subir do Guts do que de Knowledge. Eu tenho que revisar o meu nível. Oh, e temos alguém interessado em sair com a gente. Quem será que é? É a Anne, mais uma vez. Esse Cofters está indo rápido, hein? Em dois dias ela mandou... Ou melhor, três dias ela mandou três vezes isso. Enfim. Nós vamos ver aqui com quem tem... Meu Deus. Ryuge, Maruki. Anne. Ai, meu Deus. Todo mundo quer um pedaço do Jack. Caramba, que droga. Já faz um tempo que eu não saio com o Ryuge. Mas o do Maruki também é super interessante. Tá legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair com o Ryuge. Porque eu tenho já nível quatro com ele, se eu não me engano. Se ele não me engano, eu vou pegar cinco e... Mostrar pra vocês mais do confidence dele. Dá uma variada também. Não importa se eu faço com ele ou com a Anne agora no momento. Com o Maruki tem uma importânciazinha, mas eu tenho tempo. Eu já tenho o Persona que eu preciso. Vamos sair com o Ryuge. Eu meio que estou fazendo o meu próprio dia aqui de como fazer Persona 5 com os Confidents. Enfim. Você quer comer um ramen? Eu sei o lugar maneiro pra isso. É. Então, com o Ryuge a gente vai encontrar um lugar novo também. Vai descobrir um lugar novo no mapa pra comer ramen, se a gente quiser. Então, vamos sair com ele. É um pouco longe, mas vale a pena. É lá em Yogi Kubo. Eba! É longe pra caramba. É um lugar mais longe. Meu Deus! Não tem um lugarzinho mais perto, não. Tipo, em Shibuya mesmo. Seria bem mais prático, sabe? Putz grila no Ryuge. Ah, cara. Eu amo o macarrão daqui. Ele meio que derrete na sua boca, sabe? Desliza tão bem. Esse lugar é ótimo, cara. A minha vida. Sopa super leve deles e te dá uma encorpada aqui. Meu Deus! Me dá muita vontade de correr depois de comer aqui. Nós costumamos vir aqui depois de treinar e tudo mais, sabe? Mas eu acho que isso já tá no passado. Pobre Ryuge. Falando nisso, eu tenho visto Nakano Hara mais vezes ultimamente. Mas por algum motivo, ele não parece estar se dando bem com os outros. Você tá preocupado com ele? É. Um pouco, talvez. Tenho pensado no que ele disse, sabe? Sobre toda aquela parada da equipe de corrida e o Kamoshida. E como eu ferrei eles. Eu não acho que você ferrou eles, Ryuge. Você fez o certo na minha visão. Eu acho que ele tava certo no fim das contas. Não, ele não tava. Eles nem tem mais uma sala de clube. Eles não tem onde guardar as coisas. Não tem lugar no ginásio. Não tem nada. Eles não podem levar equipamentos pra escola também. E... Tudo que podem fazer é ficar correndo de um lado pro outro pra treinar. Você não tem lugar pra fazer nada, cara. Eu deveria saber disso mais do que ninguém, sabe? Mas é bom que eles estão continuando assim, de cabeça baixa, de qualquer forma. Eu não quero que eles se ferrem que nem eu. Mas... Ai, meu Deus. Mas você não fez nada de errado, cara. Você só... Tentou o seu direito. Essa, né? Essa tá certa. Eu acho que eu tô pensando demais nisso. Tentando colocar na minha cabeça que... Eu sou um pé no saco, mas... Digo... Eu, quando conheci vocês, eu não era um bobalhão, não é? Então... Acho que tá tudo bem. Mas é sério, cara. Tem sido muito maneiro. Sair com você e com o pessoal tem sido muito irado. Oh, acho que o meu laço com o Riyud tá ficando mais alto. Legal. Eu gosto muito do Riyud. Oh, eu tava no nível 3 com ele. Ok. Tudo bem. Nível 4 agora. Tamo indo. Conseguimos uma nova habilidade. Que é boa até pra exploração. Só espero que... Tem algo que eu possa fazer pra ajudar o pessoal da equipe de corrida. Bora. Provavelmente eu... Só vou ferrar mais eles tentando, mas... Enfim. Ah, é nóis. Temos que encontrar um lugar novo pra treinar também. Hum... Eu vou pensar melhor nisso. Então... Sem... Dar mole, viu? Tem mais, cara. Até a Riyud. Tchau, tchau. Ah, você está de volta. Oi, Soju. Caramba. De novo o Confidence. Mas eu duvido que você queira... Fazer o nível, não é? É, você não quer subir de nível agora. Tá meio longe. Eu tenho que te dar mais pontos de alguma forma. Porque é muito difícil subir o Confidence dele. Mas só falta um nível pra gente fazer com o Confidence dele. E aí... Coisas vão acontecer. Mas por enquanto vamos esperar. Eu posso, entretanto... Ver se tem algum item aqui de SP pra eu pegar... Não. Eu já comprei tudo. Tudo bem, então... Vamos só voltar pro LeBank. Porque tem uma coisa aqui que vocês não sabem mais. Que vai deixar todo mundo super ansioso. Exatamente. As palavras cruzadas do Tails. Yeah. Uou. Droga. Ai, meu Deus. Um tipo de alergia... Que você pega do lado de fora. Pelo tempo, talvez. Então, sinal de resfriado. Espirro. Sneeze. Ou snitch, quer dizer? Calma aí. Sneeze. Sneeze. Cadê o Z? Oh, aqui. E... Sneeze. Aqui. E que fica... Congestionado. É o nariz, não é? Nose. Cabe. Eu tenho todas as letras. Eu acho que eu tenho. N, O, S, T. Eu tenho todas as letras. Ok. Mas qual é aquela, velho? Sinal de... Não, isso daqui é outra. É o tipo de alergia que você pega do lado de fora. Eu chuto que tem alguma coisa a ver com... O clima atual do jogo. Que é de pólen. Alergia a pólen. Então, pólen... Dois L's. Len. Pólen. E eu não sei o resto. Ah. Polineses, talvez? Vamos tentar. Calma. Pólen. Ah, não é nésis. Acho que é polenó... Polenosis. Polenosis. Não sei como se pronuncia isso. Deve ser isso. Polenosis. Diz que é, diz que é. É! Polenosis. Polenosis. Essa alergia... Essa reação alérgica é ativada quando o pólen entra em contato com membranas no nariz e nos olhos. Ela principalmente causa, é... Espirros, nariz escorrendo e coceira. Também provavelmente no nariz. Esses sintomas começaram quando fazendeiros ingleses, é... Colheram seus pastos, levando o nome de polenosis. É... Febre... Febre coisa. Esqueci o nome certinho, mas... É isso aí. Você não quer ter polenosis. É basicamente o que o jogo tá te dizendo... E tal. Enfim... Eu definitivamente não saberia dessa palavra, se não fosse pelas outras dicas. E pelo... Polen no jogo. Eu jamais teria chutado o polen. Bom... Agora que estamos aqui no LeBlanc, eu posso aproveitar pra... Tentar regar a planta. Não, ela tá ótima ainda. Então, eu vou só ver a TV. Ou melhor... Terminar o nosso... DVD aquizinho, pra poder aumentar o nosso guts, de fato. Não importa se ele é um zumbi ou não. Stranger é apenas outra palavra para o inimigo. Certo? Stop! Espera! Eu... Eu sou humano! Eu ainda sou humano! Eu ainda sou humano! Ele vai virar um zumbi! Caramba! Então você terminou de assistir o The Running After... The Running Dead! Genial! Ok! Ganhamos mais grátis! Nada mal! Adorei o nome! Ó! Acabou por hoje! Vamos dormir e... Provavelmente... Amanhã é a... É a mudança de coração já? Não, é a... Depois de amanhã... Agora é amanhã! Dia 5! Meu Deus! É amanhã! Oh, shit! Maruki! Tem estado bem úmido ultimamente, hã? É em horas como essa que você apenas tenta aguentar firme. Não deixe o clima acabar com vocês. Bem... Esse é o plano. Então... Eu tenho uns oficiais de polícia me perguntando o que eu estou fazendo. O que? Eu pareço mesmo um suspeito. O que? What the fuck? Oh, falando em aparência. Hã? Algum de vocês já viu alguém que achou fofo e imediatamente decidiu que essa pessoa era legal? Isso é um processo totalmente normal. E nem sempre é bem preciso. Tem até um nome para ele. O que é você? Alguém faz ideia? Turner? Ah, por que sempre eu? Qual você acha que é o nome desse fenômeno? Ah... The Halo Effect? Eu só conheço esse. Desses três que você falou. Eu não faço ideia do que é a definição do Halo, mas eu só conheço esses dois. Esse daqui entre os três. Então... Isso é isso. É! Nice! Correto! Eu sou surpreso que você sabia. Você tem que se distrair pela qualidade superficial das pessoas. E a sua percepção sobre ela é completamente afetada. Quando você chega nesse ponto, é muito difícil de fazer algum outro julgamento diferente. Como essa pessoa é muito quieta, ela deve ser assustadora. Ou coisas assim. Ah, eu devo ser assustador. Pera, eu sou assustador. As pessoas têm medo de mim nessa escola. Faz sentido, Maruki! Não é só que você é um profissional, eu acho. O efeito Halo não é assim tão ruim, mas... Eu recomendo que vocês deem uma chance para as pessoas poderem se apresentar antes de vocês julgarem errado. Afinal, seria uma pena se vocês apenas se baseassem na aparência quando você vê alguém que você... Provavelmente acha que é interessante. Muitas pessoas horríveis têm perfeita aparência, não é? Mas a Lady Nera é perfeita. E também tem uma aparência perfeita. Nyeh heh heh. É, Mona, como quiser. Ela deve achar o mesmo de você, com certeza. Ó. Está chovendo. O clima deve afetar o Mementos. Eu sei disso, Mona. Mas... Tenho coisas mais importantes para pensar agora. Principalmente, amanhã é a mudança de coração no Madarami. Ou, pelo menos eu espero que seja. Bom, e é nesse clima chuvoso que eu agradeço aos membros Phantom Thief. Gaspiner, Banda Pop. Lobinha ou Taquinha, Red Thunder. Jordana Garcia. Raquete. Paloma Santos. Rena Mamia. E algo. Isso é um ASMR. No meio da chuva. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Ah, onde mudaremos o coração no Madarami. Assim eu espero. Até mais.